Voltamos aí para os 3 mil metros com obstáculos É uma prova praticamente solitária Da Tatiane Sino tocado, vem ela aí Para a última volta Tatiane na primeira posição Repetindo a marca dela nos Jogos Olímpicos de Tóquio De 9 minutos e 36 Ano passado ela foi a vencedora do Sul-Americano em Guayaquil Com 9 e 38 Vai embora a recordista brasileira da prova Com 9 e 20 na tela para você Passou por aqui a última atleta Nessa prova o sino tocou ali Aliás vai passar agora a última atleta Nessa prova dos 3 mil metros com obstáculos Quando a Tatiane já vem aí para a reta final Com 9 e 40 no relógio Tatiane e Raquel da Silva Acelera E vem para a reta final Numa prova em que ela dominou sozinha Chega para completar a prova com 9 minutos e 52 segundos 9 e 52 Vitória da Tatiane e Raquel da Silva 9 e 52 e 31 Tempo extra oficial Duda É isso aí Como a gente Estava imaginando Pelo tempo Até por ela ser a recordista Nacional Claro Ela fez uma corrida Com um tempo maior Do que Ela tem esperado Mas é isso aí Às vezes a atleta também está numa preparação Para os outros objetivos que tem ainda esse ano A temporada outdoor Ao ar livre Está começando